Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos praticar a escala de Dó, saindo do grave e indo até a oitava nota. Certo? Então, prepare-se. Lembre-se que metrônomo há 60 BPM. Então, vamos lá. Agora, vamos para o sentido descendente. Ok? Então, vamos lá. Como vocês observaram, como vocês observam aí ao lado, nós fizemos a escala e você pôde praticar junto. Trabalhamos nessa aula as notas sendo executadas em dois tempos e não fizemos pausa. Então, trabalhamos direto de Dó a Dó, ascendente e de Dó a Dó, descendente. Muito bem. Espero que vocês tenham curtido. Platiquem durante a semana. Ok?